Música Alba de beber, alba de me perdonar Alba de beber, alba de me perdonar Eu nunca fiz coisa na calceta Entrega-se com o lado do perdão A minha casa me abertar Abre todas as pautas do coração Alba de beber, alba de beber Alba de beber, alba de beber Eu nunca fiz coisa na calceta